Música Platin, você tá bom Platinovski? Galera, olha só, vim aqui fazer a sala de cartão amarela, tropa, e tem dois carinhas aqui Mas eu vou conseguir pegar eles, tropa, deixa eu só dar uma olhadinha ali, tem um, beleza? Tá de facão, tá, então eu não posso chegar muito perto, né, tropa, vocês sabem que aqui no praia que teve o facão é meio apelão, né? Ó, eles estão lá pra fora, já conseguiram correr daqui, não sei nem como que eles conseguiram fugir daqui, porque eu tava olhando na porta, eu não vi eles passando Opa, já me viu, beleza? Ei, Platin, você tá me vendo aqui, bem, eu tô te vendo Platin, não respeitou o Alphaben, aí cortou pra esquerda, ah, meu Deus do céu, libera a dança, não chega muito perto Alphaben, esse facão é muito apelão, pulou igual a casela, puxa pra direita, libera a dança, não morreu, bosta Ai, meu Deus, você é muito apelão, Alphaben É isso, Platin, muito obrigado, Pelucho, bem, não adianta, Platin, esse facão não adianta, tem que ser da marca Tramontina Se não for Tramontina, bem, não corta o lombo do Alphaben, olha só, tropa, nossa, isso tava com um facão de ferro mesmo Duas lapadas essa aqui já era, bem Opa, armário, boa, tá precisando do armário, tropa, minha base lá tá com um baúzinho de madeira só, eu não tenho baú grande e não tenho armário Tô precisando da geladeira também, hein, guardar comida, né, tropa, tem muita comida lá na base E tá tudo em baúzinho de madeira, tropa, tem baú espalhado pra todo lado Bom, vim aqui fazer essa lamaré, tropa, tem outro carinha aqui já, parece que estão tentando fazer o Avenger aqui, o boss, né Onde será que ele tá? Platina Platina, hein, já tentou colocar, ali, ali, aqui Ó, ó Ó, tropa, abaixadinha, achando que eu não tô vendo ele, ó lá Boa, pulou Oi, Platina, surpresa, liberador, 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 esse chumou, 55, corre, acelera, acelera Parece que ele tá trancado ali, tropa, agora te peguei, liberador, morreu igual a bosta Liberador, liberador, morreu igual a bosta Boa Opa, corre, acelera, acelera, acelera Tem o boot ali, tropa, o Avenger tá grudado em mim Ó, eu tô passando aqui já, meu Deus, tá armado também Meu amigo, João Canabra, liberador, tô com 14 Oi, Platina Tem, 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 liberador, tem, tem, liberador Morreu igual a bosta Platina, respeitou o alfa bem Muito obrigado pelo último, Platina Não adianta, Platina, ruxa no alfa que vocês vão tomar, bem Sempre que você ficar, o bicho come Se correr, o bicho pega Não adianta, não tem pra onde ir Meu Deus, socorro, bem, acelera, Platina, acelera Então, uma vez, tropa, o boss, ele tá grudado em mim Esse novo boss aí, tropa, ele é muito apelão Tem um jeito fácil de fazer ele, tá, tropa Eu vou ensinar vocês como é que faz isso daí de um jeito fácil Ô, Platina, socorro, libera dano Filha da mãe, tropa, já pegou a arma ali, será? Não, não pegou não, o luxo tá no chão ainda, ó Opa, vem pra cá Isso, seu bosta, vem, vem T-T-T libera dano, T-T-T libera dano, opa Acelera Ih, tropa, bugou, não consigo encher a vida agora T-T-T libera dano, corre, bem Ah, tropa, eu não consigo encher a vida, agora eu vou morrer Eu vou ter que relogar, tropa, quando acontece isso Só que daí agora, se eu relogar, como é que faz, né? Vai, Platina, pula, Gazela Foi com a bosta Platina, respeitou o alfa, bem Bom, galera, voltei lá da base, peguei uma arma que tava meio quebrando Já voltei aqui em novo, ver se eu consigo recuperar esse luxo, tropa Parece que ele tá aqui ainda Cadê ele? Ó, tá aqui, tá aqui Boa, tem muito lute aqui no chão, tropa Não tem como ele carregar sozinho, então provavelmente vai ficar esperando Na amiga dele ter ele liberada, tomou de novo Oito, meu Deus do céu, liberada do curto Pra esquerda, alfa, corre bem Vamos rushar, tropa, vamos rushar porque o alfa nadinha Tropa, eu já falei, se mexer com o alfa você vai perder Você sempre vai sair perdendo Ih, o Avenge tá atirando em mim? Ah, tá atirando nele, morreu Não, não morreu não Liberada, libera dano Tá atirando em mim sim, tropa Uai, eu não entendi essa não, galera Voltei aqui de novo, tropa, mas parece que o Platina morreu também Meu Deus do céu, acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, bem, acelera muito Acelera, acelera, devagar E entrei na casa errada, ele também Muito obrigado, platina, tamo junto é nóis Agora eu embaralho mesmo aqui, tropa Bugou a mente do Platina, coitado Deixa eu pegar o meu lute aqui que tá mais fácil Tomara que esteja desbugado, né, tropa Consiga encher a vida agora É que agora, tropa Se você voltar o vídeo aí, vocês vão ver Que não consigo, eu não tava conseguindo encher a vida, né, tropa Você rila, rila, rila O kit magic, mas o kit magic não enche a vida ali Do personagem, né Aí quando acontece isso, tropa Não tem outro jeito a não ser você relogar, tá Isso aí é problema de ping, né, tropa Sempre acontece esse tipo de bug assim Ué, o Avenge tá vindo aqui Não Ah, tropa, e lascou Como assim, tropa? Que jeito que ele veio aqui, meu Deus do céu Ó, galera, consegui voltar aqui Ó, meu lute tá tudo aqui ainda, beleza Caraca, tropa Tem mais lute lá dentro ainda, tropa Os caras agora parecem que desistiram, galera De vir aqui Mas eu acredito que eles vão fazer arma, galera Eles vão fazer arma e vai voltar aqui de novo Tentar pegar o alfa Mas não tem jeito, Platina Eu sempre falo pra você, galera Ó, já voltou Falei que ia voltar, ó Tá armado de novo, ó Vem, seu bosta, vem Vou ensinar você como é Quantos paus faz na canoa Vem cá, bem Ó lá e lá, ó Ó, abaixadinha Achei que o alfa não tá vendo Ah, Platina Eu tô te vendo aqui Eu sou o bosta Liberadano, liberadano, liberadano Droga Ferrou, tropa A altura da janela é mais alta do que eu pensei Ai, surpresa Liberadano, liberadano, morreu Ah, Platina Respeitou o alfa, bem Muito obrigado pelo último de nós Tamo junto nós Mais uma arma pro alfa, bem Muito obrigado, Platina Só agradece, Platina Só agradece Se quiser voltar na base Pegar mais uma Pode voltar aqui Aí, ó Vem nos apuros Aí veio Pegou só a arma Não pegou a roupa, né Não adianta, Platina Desse jeito aí, ó Tem que pensar na hora de fazer as coisas Platina, ó Tem que pensar bem Você vem pra cá correndo É um tiro Ó o tanto de bandagem Que, meu Deus Era minha essas bandagens Será que alguém já pegou o luxo daqui, tropa? Acho que não, hein Não, o luxo Ah, tá aqui ainda Boa Ó, cartãozinho amarelo Já vou fazer já, tropa Ali parece que tem mais É roupa só Galera, eu vou fugir daqui Que esse avenge, tropa O boss, ele tá grudado em mim Eu não sei porquê Mas desde a hora que eu cheguei aqui, galera Tava cheio de gente aqui Ai, meu Deus Socorro Vai, pula a janela Infeliz Acelera, acelera Acelera, acelera Muito, acelera Nossa, agora ficou vermelho Já era, tropa Tá começando a atirar em mim Agora eu vou conseguir fugir, tropa Acelera, acelera, bem Só subir a escada aqui, galera Ó, ele não consegue te atirar Ele consegue, tá? Só que ele vai ter que ficar vermelhinho, tropa Pra atirar em você, ó Igual agora tá vermelho Só que não é em mim que ele tá atirando, não, tropa Tem outra pessoa aqui Ó, ele tá ali fora Vou fazer essa linha amarela aqui agora, galera Aproveitar, né Ver se eu consigo achar uma K Alguma coisa Se uma arma boa, né, tropa Minha arma já tá quebrando Apesar que eu tô cheio de arma na mochila Ó, roupa Opa, perneira de ferro, boa É, mas eu já tô de perneira de ferro Nossa, eu peguei dos platina Nem vi, tropa É, galera Pra quem não sabe Onde pega o cartão vermelho, tá, tropa É igual outros jogos de sobrevivência Aí você pega o cartão vermelho Dentro da sala amarela, tá No caso, em outro jogo Você pega dentro da sala azul, né Aqui no Project E Você pega dentro da sala amarela, tá bom Mas é a mesma sala azul aí, no caso Ó, baúzinho de madeira De... Baú grande de arma aí, tropa Ó, muito bom Tá precisando muito disso daí, viu, tropa Caraca, a mochila já vai encher, tropa Não cabe mais nada na mochila, bem E tem um resto do luxo lá fora ainda pra pegar, galera Aquele... O segundo carinha que eu matei Que tava atrás das coisas lá E eu não sei se vai caber o luxo, tropa Vou pegar só o mais importante, né Eu tô precisando mais é de peça só, né, tropa Eu quero muito aprender o macar, galera E aprender a roupa de ferro completa Apesar que agora eu posso aprender a roupa direto, né Sem precisar de... Bom, pra fabricar eu preciso da bancada 2 Então vai dar na mesma Bom, eu vou lá pra base, galera Levar esse luxo Depois eu volto aqui Aquele loot ali tá escondido, tropa Eu não sei se vai sumir até eu voltar Mas eu vou arriscar ele lá pra base, galera Depois eu volto aqui só pra pegar esse loot A mochila tá muito cheia Não tem mais aonde colocar tanto loot Então tem que dar um jeito aqui, tropa Tem mais cara aqui já, tropa Meu Deus do céu Vai, libera dano, libera dano Ai, morre logo, seu bucho safado Eu quero fazer a sala de... De 100 ali, galera Pra pegar pelo menos um ember E levar pra base Que daí os caras estiverem vindo aqui Na hora que eles veem que alguém já pegou... Opa, voltou Caraca, tropa Tem que vazar aqui Acelera, bem Acelera, acelera Vai, sobe, sobe Alpha, acelera Acelera muito Acelera Acelera, bem Tá, 100 a 7 Faltava só essa, a terceira, eu acho Cadê o platina? Ó, tá aqui fora, tá aqui fora Boa Platina, tô ativendo aí, seu bosta Libera dano, libera dano Ah, errei, tropa Caramba, errei não, né É porque tem esse negócio aqui Tá muito alto É dois carinhas, tropa Ai, socorro, libera dano, libera dano Libera dano, mais legal, bosta Ai, socorro Socorro, tropa Bugou de novo, meu Deus do céu Acelera, libera dano Ah, tropa, eu não posso morrer aqui Ai, libera dano, meu Deus Troca de arma Pelo amor de Deus Não espera recarregado Desbugou, tropa, boa Mais quase, galera Essa foi por pouco, viu Libera dano, meu Deus do céu Bosta Esse bugzinho aqui, tropa Geralmente é quando você tá Tentando passar na porta aqui, ó Eu acho que foi o mesmo bug Que aconteceu comigo Aquela hora lá Da hora de rilar a kit, tropa Que eu morri pro carinha Eu acho que foi realmente O mesmo bug, tropa É porque tem meio que fosse É como se fosse uma parede invisível Aqui, tropa Pra você não tem nada Mas pro jogo É como se tivesse uma parede aqui, tá Aí você atira Mas só que Pro jogo Você estaria atirando na parede É por isso que você não acerta O tiro no boot Ou atira e não conta dano, né Porque Tecnicamente Teoricamente, né Pro jogo você tá atirando Nessa parede invisível Que tá ali E a mesma coisa de rilar a kit, né Bom, pra rilar a kit Eu não sei o porquê Que bugou aquela hora Deve ser ping de servidor mesmo, né, tropa Acho que não tem nada a ver Com questão de De parede invisível Ou algo assim Enfim, galera Esperamos que em breve Aí saia Um servidor Hebre-R, né, tropa Ou o servidor América do Sul pra gente Um servidor mais perto Pra gente aqui, né, tropa E vai diminuir E com certeza diminui aí Em torno de 90% Desses bugs, né, tropa Porque tem muitos bugs aí Que aí 90% deles Acontecem Simplesmente por causa De servidor, tá, tropa Que é muito longe Pra gente aqui Mas daí é É como eu falei pra você, tropa É um jogo que tá em fase de teste ainda E graças a Deus, né, galera Agora, ó O luxo do praxinha aqui, ó Falei que tinha morrido, tropa Mais uma arma e roupa completa Boa Olha só Eu vim aqui agora na Porto de texto, tá, tropa Aqui na sala vermelha, tá Tem muita gente que não sabe Depois dessa atualização, galera Mudou tudo aqui em Porto de texto, tá Depois dessa atualização, galera Mudou tudo no Project Evo, tá Mudou praticamente tudo aí, tropa Inclusive a sala de cartão vermelho, tá E se estava todo mundo acostumado, tropa Em fazer a sala aqui, né Você vem na entrada ali E sobe essas escadas aqui, ó Tem a entrada lá Você entrava lá E vem aqui e sobe essas escadas E a sala vermelha ficava bem aqui, né, tropa Simplesmente muito fácil de fazer, né Fácil não, tropa Era bem difícil por causa dos guardas aqui Que é muito avançado, né, tropa Só que agora, pra gente, ó Tem outro lugar, tá, tropa Ela mudou de lugar É isso mesmo Eu posso até dizer pra você, galera Que ela até ficou mais fácil Um local mais fácil de fazer, tá bom Porém, Platinovski É um lugar, galera Que eu aconselho a vocês A não vir sozinho, tá, tropa Dá pra fazer solo? Dá, galera Mas a chance O risco de você perder Todo o seu loot É muito grande, tá Porque aqui Se você demora muito Pra você voltar E recuperar seu loot Além do seu loot sumir Os guardas Os zumbis Os boots Tudo que tem aqui Eles vão se restaurar a vida, tá Eles vão se renascer Ali tem o Kenny, tá, galera E tem essa outra entrada aqui, ó Que passa reto, tá E tem a outra que vai pra direita Você vai simplesmente nessa Que vai reta aqui, tá bom No outro vídeo Eu vou fazer um vídeo específico Só pra essa sala vermelha, beleza, tropa Então se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui Fui